Vamos lá, vamos lá, deixa eu analisar então aqui o Iptocrypto, que pediram aqui né, depois eu vou ver o DNA então e a Pierpony, tá bom? Vamos lá, Iptocrypto, esse é um modelo bem legal porque eu acho que foi a prancha mais vendida se não me engano em 2017 ou 2018, ganhou um prêmio da indústria americana como prancha mais vendida e assim, às vezes olhando ela outline e tal, a galera meio que torce o nariz, fala pô, não acho legal esse modelo com tanta área de bico e tal, rabeta round pin né, mas quando ela vai pra água, quando você põe ela surpreende, ela é uma prancha extremamente versátil, tanto pra onda mais cavada, pra mares mais buraco, tipo tubulares, como por exemplo, ondas mais cheias, ela funciona também, né, aqueles mares menores, isso é bem legal né, bem interessante desse modelo, além do que fazer o que? Aquela mesma situação da Big Fish que eu falei, ela é uma prancha que mesmo com tamanho reduzido, ela tem boa remada, boa entrada na onda por causa da área de bico, por causa do estilo de curva de fundo né, e isso faz com que seja um modelo muito bom, muito fácil de entrada na onda, então a mesma situação, surfista que tá voltando ao hip, alguém que quer uma prancha versátil, de repente surfa num pico que, tem dias que o mar tá muito gordo, muito cheio, tem dias que o mar tá mais em pé, mais cavado, tem tubo né, então é uma prancha que funciona bem, tá? E você consegue surfar ondas tubulares e maiores mesmo com uma prancha menor, essa é uma característica dela também, por isso da rabeta round pin e a área de bico pra entrar mais rápido na onda. Então, começando a analisar em termos de outline né, ela é um outline bem curvo, tá certo? Eu tenho mais área no bico, mas eu ao mesmo tempo tenho uma rabeta afunilando, um pouco mais estreita né, justamente pra que eu tenha uma prancha que funcione em onda mais cavada, então essa rabeta né, lembra da teoria da rabeta? O fluxo de água vem de um lado, vem do outro, gera o ponto de convergência central na saída da rabeta e equilibra a rabeta, tá bom? Então, é uma característica de rabeta pra onda mais cavada, mais em pé. Normalmente medida, esse modelo no caso, esse 510, tá com 23 quartos, que é largo né, uma prancha larguinha, indo pra característica tipo de uma fiche, por exemplo. 2,11,16, uma prancha espessa aqui na longarina, chegando aí quase a 35 litros de volume numa 510. Então, aquele surfista que tá ali na casa dos 95 quilos, sabe? 90, 95 tá acima do peso às vezes, é uma prancha legal, vai ter volume e sustentação pra ajudar a entrar na onda, tá? Ela ainda é feita tradicionalmente, né, num sistema de construção em EPS, normalmente epóxico, bloco sem longarina, com carbono nas bordas, né? A característica do carbono nas bordas faz com que ela fique também mais flexível, não no sentido da longarina, mas também ela tem uma característica de torcer no sentido de borda a borda. Isso faz com que a prancha também encaixe mais no pocket da onda, tenha uma velocidade de retorno maior pra emendar uma manobra na outra, isso também é uma característica bem legal. Bom, em termos de rocker, é uma característica que tem baixo rocker, tá bom? Baixa curva de fundo. Essa aqui, ó, 3,5 oitavos, 2,3,16 de rabeta. Então, o rocker baixo, tá bom? Justamente pra dar muita velocidade pra esse modelo, muita projeção, que aí ela encaixa numa onda, por exemplo, mais cheia. Isso é uma característica de pouco rocker pra ondas mais deitadas, assim, vamos dizer, né? Você vê que aqui no rocker, a área tangencial dela, né, ó, você vê que ela é um pouco mais à frente, quase que em equilíbrio, mas ela sai mais pra cá, ó, aqui na frente, que é característica aliado à área de bico aqui maior, fazer com que a prancha tenha muita entrada na onda, ou seja, reme entra fácil na onda, tá? E aí vocês podem estar pensando, bom, como que então a manobrabilidade é compensada nesse modelo? Então, vamos olhar lá o fundo agora, né? Ela começa, como eu falei, pranchas gringas tradicionalmente com um full concave, né, single concave, aqui do bico, né, indo pro meio aqui, um concave, que é pra manter a projeção, impulsionar o fluxo de água pras quilhas, mas chegando nas quilhas vai muito aquela ideia daquele modelo Big Fish também, do Jim Morrison, que a gente viu, né? Ou seja, só que ela vai pra um V-bottom bem acentuado, muito mais do que aquele modelo, ó, com um double concave dentro do V-bottom. Isso aqui a gente tem usado muito em ganzeira, em pranchas, por exemplo, é... pranchas gans ou pranchas, por exemplo, longboard, alguns modelos de long, tá? Qual que é a característica? Basicamente, eu ponho um V-bottom pra pranchas ficar solta, né, deixar ela mais manobrável, só que o concave, o double concave, faz com que a água não vá diretamente pras bordas. Eu ainda mantenho um fluxo dentro do double concave, direcionando pra saída da rabeta. Então, é como se eu tivesse uma prancha manobrável, porém sem perder velocidade, tá bom? Isso é bem legal também nesse fundo. E aí ela vai até a saída da rabeta, ó, vamos ver lá como é que tá, deixa eu ver aqui. Lá na pontinha da rabeta, ó, mantém o V-bottom, tá vendo? Então, o fundo V, ele vem aqui, né, ó, vem o concave, 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 aí ele vai virando, ó, um double concave, tá vendo, ó, na transição double pra V-bottom, isso eu mantenho a velocidade e ajudo no drive da prancha, no controle, e aí vai entrando o V-bottom, tá vendo, ó, aí vai o V-bottom acentuado até a saída da rabeta, que é pra deixar o modelo bem solto, bem manobrável, tá bom? Ou seja, é um design, é aquilo que eu falei pra vocês em algumas aulas. O objetivo do Shaper é equilibrar, tá bom? Equilibrar todos os itens do design pra prancha ficar bem manobrável.